Música 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 Pra te adorar Senhor Te dar um Te dar um Quero me Prostar Vou me derramar Aos teus Tu é Senhor O meu Paz Te abaste Aleluia Quero te oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Que meu amor recebeu Por pequeno E não Paz Não mereço Teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor Cuida de mim Junto ao pobre pecado Aleluia Correio Correio Que minha Asse O teu Sai E me Correio E a luz De ser fiel Eu quero chegar ao céu E te abraçar Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu páscoo te alabajo Quero me oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Em meu louvor é ser Deus Sou pequeno e tão parecido Não mereço o teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuidar de mim Por tão pobre pecado Por fim das minhas Me ajuda a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor Eu posso te alabajo Quero me oferecer E um milho aos teus pés Porque santo tu és Porque santo tu és Porque eu não vou receber Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu louvor O meu louvor É tu me oferecer E um milho aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber Vem meu louvor Aos teus pés Vem meu louvor Vem meu am200 Vem meu louvor Vem meu louvor Vem meus Network Vem meu louvor Vem meu louvor Vou te adorar, Senhor Vem Rúss Vem meu louvor Vem meu Итак Vem 그게 Vem meu Mess